Melhor ou igual, não dá A quem possa comparar De infinita bondade e amor divinal Melhor ou igual, não dá Eu vencei, foi por mim Ele tudo sofreu Pra livrar-me da pena De morte morreu O gerdeiro da vida eterna Sou eu Melhor ou igual, não dá Melhor ou igual, não dá Melhor ou igual, não dá Tanta glória no céu E por mim se fez Melhor ou igual, não dá Quando será, não sei Face a face o verei A quem tanto me amou Como nunca ninguém Sou feliz, não dá Sou feliz, não dá Sou feliz, como sou Ele me recebeu Melhor ou igual, não dá Quando será, não dá Quando será, não sei Quando será, não sei Face a face o verei A quem tanto me amou Como nunca ninguém Sou feliz, como sou Sou feliz, como sou Ele me recebeu Melhor ou igual, não dá Melhor ou igual, não dá Glória a Deus Glória a Deus